Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Augusto Rock e ampliando a nossa gama de produtos, dessa vez um fone intra-auricular, que é algo que está muito em alta hoje em dia na busca por todos. E dessa vez trago para vocês o Q-Ears, esse aqui é um modelo cadenza da Lean Soul, muito bonito, pessoal, e a gente vai analisar então para ver se vale a pena o investimento aqui nele, buscando uma excelente qualidade de áudio. Nesse vídeo nós temos diversos testes e vem conferir comigo aqui, a partir de agora, o nosso unboxing. E típico de um fone desse estilo, temos uma caixinha menor e compacta, destacando à frente o modelo e imagem, além das quatro opções de cores, onde a que iremos analisar é a roxa, mas na descrição deixei o link do anúncio contendo as quatro cores em um único link. E bem, na lateral observamos as suas especificações, onde destaca o driver de 10mm e o diafragma em berilo, onde promete um áudio mais vibrante e as demais informações sugiro dar um pause no vídeo caso ache necessário. Como atrás não tem tanta informação assim, vamos agilizando já e abrindo a caixinha enquanto você já deixa aquele like caprichado. E para abrir basta deslizar ela, e abaixo temos a caixinha de fato, que abre como a de um celular, dando uma sacudidinha de leve para cair e pronto. Encontramos logo acima um guia, com orientação da instalação dos fones, além de algumas outras informações que eu queria mencionar no decorrer do vídeo. E saca só como armazenaram os fones, que maneiro cara, destacou muito o produto que já dá para ver que escolhi bem essa cor nele vindo roxo, que parece até uma pedra preciosa, cê é louco. Destacou legal o logo também dourado, muito bonito mesmo. Mas vamos conferir o que vem abaixo dele, que inclusive essa base é feita de espuma, e encontramos nada mais, nada menos que nove pares de borrachinhas, sendo três tamanhos diferentes nas cores cinza e vermelho, transparente e totalmente preto. O que cara, nesse ponto, acho que você já consegue um estoque de borrachinha para a vida toda, na moral. Mas ainda temos o cabo num pacotinho, que apresenta a conexão P2, ou seja, não temos microfone nesse cabo, o que acho até melhor. E a conexão P2 está em uma base em 90 graus, com cabo maleável, proporcionando maior mulejo ao cabo e o tornando mais durável. Quanto ao cabo, mede aproximadamente um metro total, e o revestimento dele é diferenciado, sendo liso e trançado em quatro fios, e por ele ser liso, assim, dificulta dele ficar embolando. Ele possui um limitador de abertura após 60 cm aproximadamente, e dentre os 40 cm restantes, podemos regular a abertura para os dois fones. Próxima conexão em duas pontas douradas, o cabo ainda conta com revestimento emborrachado, que o deixa mais firme e anatômico ao formato das orelhas. Na ponta, ainda temos a identificação do lado correto de uso, onde o L representa o lado esquerdo, e o R o lado direito. Para fixação do cabo no fone, basta um pouco de cuidado com os pinos, e com um pouco de força, você introduzirá até o final. E dessa forma, já estará conectado e pronto para uso. E após conectado, ele fica bem preso, então acredito que dá para ficar relaxado, quanto a riscos de soltar ou dar mal contato. Para retirar, basta usar novamente, de um pouco de força, mas honestamente, não indico muito ficar retirando a todo momento. Quanto aos fones, como dá para ver, são bem pequenos, mas dentro do normal para esse tipo de fone. A estrutura aparenta ser de um plástico de boa qualidade, com pintura brilhante por todo o corpo. E as borrachinhas que é bem chatinha de fixar, depois de colocada, ficam bem presas também, mas certifique-se de encaixar corretamente, para não acabar soltando dentro do ouvido. E por último, na região frontal, onde apresenta a coloração roxa, apenas no lado esquerdo apresenta logo. Mas agora que apresentei o fone e seus componentes, vamos passando para os nossos testes. A começar pela pesagem, onde mesmo com o cabo, ele atingiu apenas 21 gramas, o que é muito mais leve que qualquer outro headset que já passou aqui no canal. Quanto à minha experiência de conforto durante o uso, foi bem tranquilo, pois como gosto de fones intra-auriculares, para mim não foi novidade. O cabo que passa por trás das orelhas não incomodou, e o fone em si também não me trouxe irritação após horas de uso. O maior problema mesmo foi retirar ele após mais de 4 horas direta, que aí fiquei por quase uma hora mais ou menos sentindo como se ele ainda estivesse nas orelhas. E antes que eu esqueça, eles ficam bem presos, então em último caso, se for praticar exercícios físicos, por exemplo, ao menos ele não cairá. Mas passando agora ao nosso teste de volume, e se comparado com outros fones semelhantes a esse que trouxe no canal, até mesmo o Buds 2 da Samsung, o Cadenza apresentou maior volume em média e também em máxima. E nos testes de frequência, por ser menor e não ficar tão fechado próximo ao microfone do celular, ele não consegue captar muito bem os graves, como no caso dos headsets. Mas também, se comparado com outros fones semelhantes, foi o que mais apresentou o grave, sendo superior levemente em todas as demais frequências, comprovando assim um volume maior. Então no geral, se tratando de áudio, a experiência que obtive com ele se cumpriu com o observado nos testes de volume e frequência, onde o mesmo apresenta um volume bem potente e com boa presença de graves. Infelizmente, para quem pensa em um foco maior em jogos de FPS, eu não indicaria tanto, pois a presença do grave em alguns momentos acaba cobrindo os detalhes de médio e agudo na gameplay. Mas honestamente, em qualidade de áudio, ele supera muito os modelos de headsets de R$ 200 para baixo que já passaram por aqui no canal. Não vou citar aqui exemplos por agora, mas em breve, com o maior número de fones intra-auriculares como este, posso estar apresentando também alguns comparativos como eu sei que vocês gostam. Infelizmente, para quem vai utilizar no celular também não tem uma notícia muito boa, pois a potência dele no celular é menor, e ao menos aqui no meu Z Flip 5 da Samsung, perdendo um pouco do volume, principalmente do seu grave. Torna-se ainda assim um bom fone, mas perde esse encanto da potência no seu áudio, o que pelo mesmo preço é possível encontrar opções melhores, ao menos em headsets, tendo em vista que esse é o meu segundo ou terceiro intra-auricular, se eu não estou enganado, apresentado aqui no canal. Para quem é mais detalhista em áudio e gosta de uma profundidade maior na avaliação, eu senti que os tons mais altos de agudo tornam-se estridentes quando alcançam notas mais altas, o que causa um leve desconforto com o fone estando em volume máximo. No geral, o fone traz uma boa harmonia. Para músicos, eu já não consigo trazer uma análise mais técnica e exemplificar a experiência, pois eu sei no máximo assoviar mesmo, então peço perdão por não conseguir transmitir uma opinião mais focada nessa área. Mas como conclusão, trago o que mais é indicado para esse fone para quem vai utilizar ele para músicas e vídeos mesmo. E claro, para qualquer outro jogo que não seja FPS, que reforço mais uma vez, não é que ele seja ruim em FPS, mas se comparado a outros fones com menor grave, você obterá o melhor resultado. Mas caso queira dar uma brincada à volta e meia, ele sem dúvida servirá sem problemas. Aproveito e menciono também que o mesmo possui um ano de garantia e pode ser acionado através desse e-mail que estou deixando na tela. Se vocês curtem esse estilo de fone, deixe aí nos comentários o que vocês acharam da minha forma de análise, além de se sentiu falta de algo. Mencione aí também que nos próximos a gente vai aprimorando. Se você tiver alguma sugestão de algum outro modelo, comenta aí que eu vou anotando tudo e quando possível atendo o seu pedido. Se gostou do Cadence e deseja adquirir o seu, o link de compra dele está aqui na descrição do vídeo. É um link de afiliado e você comprando através dele estará ajudando o canal a continuar trazendo novas análises. Se gostou do conteúdo, peço muito seu like e inscrição caso ainda não seja inscrito. Caso queira conferir spoilers, outros conteúdos e mais, me siga no Instagram e também em demais redes sociais que aparecem na tela. Muito obrigado por ter assistido até o final. Fique com Deus, um forte abraço e fui! Fique com Deus, um forte abraço e fui! Legenda por Sônia Ruberti